olá malta sejam muito bem vindos ao segundo episódio segundo episódio não a parte 2 de vingança dos nora do desse lado já sabes que é likezinho maravilhoso nós no último vídeo aumentámos um pouco aqui a nossa e temos aqui mais de esperto aumentámos um pouco a nossa mochila eu vi já este carasso já havia este fica para depois vai lá então é o contrário temos que atacar estes manos são níveis 6 não somos níveis 9 por isso estamos à vontade não vamos agora lá atacar isto ok valente nora somos nós vamos atacar estes gajos vamos agora pode não significar grande coisa para ti mas as matriarcas superiores trabalham muito para nos manterem fortes e aí é agora Olha para cima! Ela está em movimento! Espera, espera, espera! O que é que me está acertando? Eu posso usar? É sério! Morremos! Mas temos este power que podemos usar a nosso favor caraças! É o R2! Peço desculpa! Temos que começar a ter vez, não é? Hum... Pequena planta resistente! Vais dar jeito! Vamos! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cuidado! Colocente o seu canal! Trê a grupa e se propaga o seu foco! Colocante a colapso! Aqui, aqui, aqui. Esquece, esquece, esquece. Esquece, esquece. Esquece. Esquece, esquece. Obrigado. O, 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 SHIT. O, O, SHIT. . . . . . Não, não, não. Não, não tem munições. Eu acho que conseguimos. Já conseguimos. Temos de salvar isto. Ok, falta-nos apenas um. Não é sério? Solta, solta. Não temos nada para construir agora. Precisamos é de salvar isto. Vamos ter que salvar isto. Vamos ter que salvar isto. Vamos para o próximo post. Vamos perceber. Malta, já sabes. Lá é que sigo maravilhoso. Vamos salvar isto no instante. Está a salvo. Vamos ver. Precisamos, já podemos fabricar. Nice, já temos outra vez. Ok, nice. Corta lá isso. É assim. Vamos marcar para o último. Que é este. Rapidamente se perdermos começamos neste ponto. Eu não quero perder. Vamos ver, não é? Inventário. Aqui a melhoria da terceira da bolsa de recursos. Não, fazemos isto depois de acabarmos esta missão. Bora lá. Vamos lá limpar os campamentos. Vamos ver se fazemos isto à primeira. Eu tenho esta cena que cabo de choque e praticamente não tenho usado. Mas acho que vou usar aqui. Mas que há as mães aqui. Mas que há as mães. Aqueles são os nossos gajos. Mariposa. Ok. Puxa a foda. Puxa a foda. Alarme de campamentos. Estes gajos têm alarmes. Estes gajos têm alarmes. Morremos outra vez. Não podemos entrar assim. Este como é o último. É mais difícil. Já me estou a habituar a isto. Eu já não jogava isto há imenso tempo. Já arrancamos aqui do fim do mundo. Destrói o alarme. Ah então para ai. Destruir o alarme é fácil. Supostamente. 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 É mandar para lá o meu bazook. Pular-me ali. Supostamente. Supostamente. Espostamente. Olha lá. Ah, esses seres que eles mandam aqui. Boombas! Boombas! Não consigo acertar ali! Deixem-nos a sua! É sério! É sério! Deixem-nos! Deixem-nos! Hmm... Tome! 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 Nós somos todos valentes Afeito! Conseguimos! Apenas agora vai para a torre mais alta ok Se não apanhar aqui os sinais Os tombados em combate Que merda é o que estas merdas? Barril de madeira reforçada com o fundo Altamente inflamável Supostamente isso vai arder então Supostamente... Porquê que tu não utilizaste isso? Próximo experimento...ok eu acho que não há aqui mais nada Então vamos seguir que é para ali Vamos lá finalizar a missão morta Vamos lá A partida terminamos isto em parte 2 Nem precisa parte 3 Para aqui Espera não... Vamos lá Vai para a terra mais alta Fazer coisa comigo Ok bora lá então falar com a cachopa Já tratámos dos acampamentos Hora do anel de metal Os muros altos protegem o inimigo Vamos ter de escala-los Debaixo de fogo se necessário Tenho outra ideia A base tem um ponto fraco Deixa-me ir sozinha Para explorá-lo Se conseguir... Vou abrir um buraco naquelas paredes Grande o suficiente para a incursão inteira entrar Parece um bom plano Desde que possa ir contigo Uma chefe de guerra ficaria grata Por ter dois soldados tão audazes como vocês Sim, Varl Vai com ela e dá-lhe apoio Mas... Tenho cuidado Sim chefe de guerra Terei Vão já Aguardamos o vosso sinal Ok... Missão está feita malta Vingança dos Knorr Mas... Continuamos ainda aqui a seguir este gajo Não está bem feita Mas já está agora Save, 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 save está quieto Vamos lá ver para onde é que o gajo nos leva então Eu presumo que isto tenha salvo Eu presumo que sim E uma destas E uma destas também Se segue o Vart Ok Tu tens um plano, certo? Seguiste-me até agora? Mesmo até as ruínas? Pensei que confiavas em mim Sim, mas... Como é que sabes que esta base tem um ponto fraco? Tem paciência... Todo este tempo Quero ir para aqui Quero ir para aqui Entra no anel Começar Agarra a minha mão Procure uma vista até a flama do anel metal Aquilo à direita é teu A direita é meu Estão em camas Estão em camas Já percebi Eu mato o lado esquerdo e eu mato o lado direito Certo? Estão em camas Um gajo entra a doido não é? Está foste? Eu apanho tudo caralho Eu apanho tudo Hã? Como tu fizeste isto? Como tu fizeste isto? Como tu fizeste isto? Vou bater com o nosso amigo Now what? Procure uma vista até a flama do anel metal Seria fascinante Se nós tivéssemos a minha procura O da esquerda é com ti O da esquerda é comigo? Eu consigo O que é que me disparou contra? O que é que me disparou contra? O que é que me disparou? Não me tiro o boi no gemo Foda-se Bora Para aqui? Ali Estás a ver o abrigo coberto? Estás a ver os corruptores? Focat var O abrigo está cheio de flama Um depósito inteiro Se o detonar, a explosão destruirá aqueles corruptores e derrubará também o muro Uma abertura para os nores entrarem Não consigo acertar daqui, temos de chegar mais perto Eu chego perto Tu volta para trás, conta o plano à Sona e leva-os para esse lado do anel Eu trato disso, e quando o muro cair, serei o primeiro a passar Agora basta garantir que tudo segue o plano Se conseguir ser tão ansiosa, tudo será mais fácil Ok malta, mas nós vamos chegar por aqui Isto ficará para o próximo episódio, eu espero que isto te salve Muito sinceramente, espero bem que isto te salve Vingança de Genora E pessoal, já sabes que é likezinho maravilhoso, subscreve, partilhar com os seus amigos E vemos no próximo vídeo, tchau